Novo desafio do like, você consegue deixar o like antes que o Cameraman vire o Ultra Titã Cameraman? Conseguiu? Escreva-se e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera. Hoje eu quero mostrar pra vocês aqui a parte 2 da nova... Isso aqui não seria uma versão multiverso, vocês comentaram no vídeo anterior, galera. Seria só uma versão como seria, tá ligado? O Titã TV Man versus o Godzilla. No último vídeo eu trouxe pra vocês justamente foi o Godzilla versus o Titã Cameraman e o Speakman, né? Eu vou trazendo esse aqui também pra fazer um complemento nesse vídeo aqui, mas primeiro vamos ver o que aconteceu. Pra quem não lembra do episódio anterior, galera, aconteceu que meio que pegou o TV, ele destruiu uns 8 ou 9 Godzilla, e agora não vai ver como, né? Porque se o Speakman e o Cameraman sofreram pra caramba pra derrotar um, e como que o TV conseguiu destruir todos esses personagens, foi até engraçado, tá ligado? Na parte final lá, a cara deles, então eles saíram meio que destruídos e o TV tava inteiro. Vamos ver como que vai ser isso aqui. Lembrando, o link vai estar na descrição. Eu mudei a minha skin do Roblox, como você pode ver, tá no... Que eu curto pra caramba, eu tô achando legal pra caramba. A minha boca, você pode perceber que ela não vai mexer mais, né? Até eu achar um rosto justamente dele, porque acho que não tem por enquanto. O Roblox demora um pouquinho pra atualizar esses negócios meio que de anime, pelo menos na parte do rosto, né? Então vai ver só minha cabeça mexendo nesse skin que nem maluco, tá vendo? Me mexendo aqui, pra cima e pra baixo, ó, e vamos que vamos. Vamos lá, vamos ver como que tá isso aqui, tô curioso pra saber. E deixa eu arrumar o áudio aqui. Lembrando, curte essa série aqui, deixa aquele like e vamos lá, vamos ver. Dá fuck boom, né? Tô curioso pra saber isso aí, mano. Sempre tem um POV, né, galera, que é a versão da... Mano, são vários Godzilla nesse aqui. Deixa eu aumentar um pouco o volume. São três, quatro? São quatro? Olha ele aí, ó. Nossa, a carinha do Coringa, que da hora. Pra enfrentar um já é difícil, pô. Ele tá energizando a espada, mano, com o raio do Godzilla. O raio nuclear. Mano, o bicho tá dando bicuda. É, tudo tá dando um bust pro TV, parece, mano. Destruiu a TV do ombro dele? Mano, é bem mais fácil ele, com uma espada, conseguir tirar a cabeça de vários Godzilla do que os outros lá, só com um som e raiozinho, né? Isso aí seria mais justo ele enfrentar um Mechagodzilla, né? Olha isso. É só estocadinha e já era. Vai desaparecer, mas sobrou um ainda. Ih, vai dar um bust nele, mano. Ou não, né? Eu pensei que ele ia ficar do lado dos Godzilla pra dar um bust, pô. Mano, ele bateu no cara com uma TV. Com o TV. Agora, agora, agora meio que dá pra entender como ficou tão fácil assim, né? E esse aqui? Mateus, finalmente. Isso aqui eu não tinha visto, não. Não. Ah, sim, é só dos bancos de venda. Vamos lá mostrar pra vocês o sofrimento do cameraman e do Spikman, bora. Aqui, galera, vamos ver, ó, como que vai ser. Mesma pegada, inspirada da fuck boom. Deixa eu até aumentar um pouco mais volume. Não, o volume tá de boa. Posso deixar tão alto assim por causa dessa explosão, galera. E a segunda parte não teve o mesmo erro que teve nessa primeira aí, mano. Essa primeira aí tem muito tremor de tela, mano. Na segunda a gente já tem bem menos, tá ligado? Isso atrapalha um pouco se conseguir visualizar o que tá acontecendo nessa animação. Nesse aqui eu tava tratando os dois como sempre, aí do nada apareceu o Godzilla. Aí teve que vir os titãs pra meio que salvar o tia, tá ligado? Eu não sei se esse aí seria o mesmo tamanho do outro, tá ligado? Mas eu acho que é sim, mano. É a mesma pegada. E os outros parecem tão fáceis de ser derrotado, mano. Olha o que eu sou no meio da boca. Pum! Perdeu a cabeça. Esses aí, tá vendo? Ele não consegue energizar igual o TV, mano. Atingiu o peito, você viu que danificou, mano. O outro consegue energizar, meio que pegar o poder do Godzilla pra ele mesmo. Pra dar um bust e ele conseguir jogar o raio pela TV. Esse aí já sofre demais. Tá vendo esse tremor maluco que tá no negócio, ó? Meio que o cameraman só deu um atraso o monstro nele, mano. Ficou meio destruído, tá vendo? Usou meio que o bagulho do Pacific Ring também pra fazer o poder da gravidade da arma. Essa parte meio que ia esmagar a cabeça do cameraman, ó. Tomou uma estocadinha e soltou. Conseguiu destruir o escudo dele, mano. Aí que chega o Speakman pra dar uma salvada. Esse bagulho do som do Speakman, de fazer um impulso, até faz sentido tremer a tela. Mas os outros nem tanto, mano. Os dois não tem tanta arma assim contra o Godzilla, tá ligado? Se for ver. Vou tentar energizar o cameraman, ó. Ó a mãozinha de Exterminador do Futuro. É, raio contra raio, mas mesmo assim não adianta muita coisa, não. Cadê o martelo do cameraman? Onde foi parar o martelo? Toma a rabada. Essas animações, galera. Na verdade, eu não sei se vai ter uma parte 3, mano. Porque meio que já conseguiu destruir ou se tivesse outra versão do Godzilla. Tá vendo? O Godzilla, a versão rosa dele, mano. Aquela nuclear do último filme, ia ser legal, mano. Ou os caras vão detonar meio que King Kong nessa partida também, tá ligado? Já que meio que tá onando o Godzilla. Não esse, né? O TV, na verdade. Esses aí tão todos ferrados. Até consegui fritar ele e virar um esqueleto, na verdade, né? Olha a cara dos dois. E o Spikman tá com raiva. Pisou na cabeça dentro do bicho, mano. Tem dó na impiedade? Foi comemorar, ancou o braço do cameraman ainda. Olha lá, chegando ele. Fizeram o episódio inverso, né? Tipo, o Mainou é essa parte aí, ó. Pensou que ia ser uma forma nova do Godzilla? É só a cabeça mesmo, na mãozinha, na garrinha. O cameraman não soube usar a martelo e o Spikman não soube usar o som. Aí o TV conseguiu usar a espada, tá ligado? Olha a carinha. O outro com raiva. Não consegui nem ficar com raiva porque tá quase destruído, mano. O núcleo, a cabeça, o outro pegando fogo. Vamos olhando pra cara do outro. E ele teve a audácia ainda de trepotar a cabeça do Godzilla. Olha os três. Comer pra vocês, mano. Mano, o TV, né? Pelo menos nessas versões aqui, é muito OP, mano. Deixa eu ver se tem alguma parte. Ou é só a parte do... Ah, não. Acho que é a mesma parte que tava no outro, né? Mas, galera, só queria mostrar pra vocês. Deixa o like se for no canal. Eu tô curtindo essa série, mano. É a próxima. Tomara que vá de Kong aí pra ver o que que dá. Deixa o like se for no canal. Até a próxima. Link na descrição.